E olha o mapa Já sinto o cheiro de OT Só de ver esse mapa Já sinto o cheiro de OT Olha Não tem como, vamos ver o Bartim Bartim de onde? Bartim foi eliminado, Lato Na sequência, ele eliminando 1, 2, pode ser o terceiro Alter, manda ali na cabeça do Lato Ele é deletado No outro lado, o PTR É o Piturilo Tem o Pirulito, que é o PRT Tem o PTR, que é o Piturilo Olha o Alter Vem sozinho por aqui nesse 2x2 Taco, boa, Taco O PTR vai abrir Aí travou a passagem por aqui do PTR Vai ter que apagar essa churrasqueira Defuse esse negócio aí, filho Tá sem defuse, vai tentar o direto Olha lá, o PTR Elimindo do mal na sequência O Taco vem pra trocação Tá miado, tá miado PTR lá em cima, faz Olha o do mal Todo mundo vai entrar por aqui, já tem Primeira rajada Manda mole pra ele Ah, do lado, do outro lado O mal foi eliminado Na sequência, Lato Leva o Swisher, Spong Nossa senhora, que coisa feia Quero nem falar disso Olha o Johnge eliminando 2 Aí o Alter foi Só levou de tabela Vamos 3x2, agora se não pegar ninguém Uh Bartim lá de trás, maravilhoso Bartim Agora dá pra falar em retake Tem tempo suficiente 2x2 Tem algumas utilitárias também no Taco Dá pra isolar alguns ângulos E tentar esse retake Juntar um defuse aí No Bartim E ir pra cima Tá vendo o Taco? Vindo pra direita Leva o primeiro Taco Vai rolar a pokebola Rafou Spang O Taco abriu errado Por ali Taco finaliza O Spang E é round De daguacente Abriu bem Abriu gostoso Por aqui Rico É isso Retake Fala rapaziada Dica top Para todos os amantes de Crash Insanity Já é o melhor site Nesse sistema E no vídeo de hoje Galera Eu mostro pra vocês Como é simples e fácil Basta entrar no site Utilizar o cupom Aliás Para 100% de bônus No seu primeiro depósito Por exemplo Caso queira colocar 100 reais aqui no site Você irá ganhar Mais 100 reais De graça Só pra ter colocado o cupom Além de fortalecer Muito o canal Agora Caso queira adicionar E continuar a ganhar Mais bônus ao longo Seus depósitos Basta colocar Aliás E 30 no final também Em todos os outros Depósitos Que você vai ganhar 30% em cima Do seu valor depositado Por exemplo 100 reais Você vai ganhar 30 Quantas vezes você quiser Além dos 500 dólares Que eu profitei Só nesse videozinho aí Tem também O modo upgrade No site Bem simples Escolhe a porcentagem Aqui em abaixo E pronto mano Muito simples Muito fácil de lucrar Rapaziada Galera Não esqueça de utilizar Os dois cupons do canal Fechou? No depósito Fez algum profit? Me manda lá no Instagram Arroba underline Aliarts O Instagram do canal Que irei repostar E quem sabe Te envie um skin de presente Fica de segredo Manda lá Primeiro link na descrição Fui Vamos ver o que eles vão fazer Um minuto pra trabalhar Tem bastante utilitário ainda Dois dois lados Tô no mal Arriscou No cego Vem o lado Leva o primeiro Segundo Já foi pro abraço Switch Leva três Eliminações pro lado Tá com o dedo bom Alinato Retake pode ser Mais possível agora Tem que esperar Tem que esperar ou não Espera esse smoke cair Eles não tem mais utilitário Agora jogar no retake Tranquilidade Taco vindo novamente Pela banana Tem uma mole pra fazer também Pra tripla geralmente Marca um pouquinho Faz direitinho aí Troca os kills Tá marcando ali Já mandou Já mandou Olha o Peter Quase acaba caindo Bartim E taco lá do outro lado Mais um round finalizado Três a três Tudo igual Reiko Olha só Agora se a gente tem um pouquinho De presença Já foi suficiente Pra Bad News Bears Não arriscar Então não daria pra brigar Pra esse domínio Dessa vez tudo bem Porque não temos utilitária Então Não brigamos avançado Só que com um pouquinho De presença Rotaciona pra arma Vamos sacar E tentar Encaixar essas armas É um taco De Giggle Enquanto isso O taco abriu Consiga a eliminação De onde? De onde? Fura completamente O taco Phelps Bom rabate Lá em cima Spang Vem Martins Do outro lado Pegou Costinha do Phelps Com o taco Vem Phelps Abre ali Consegue o Peter Na eliminação Três contra um E agora em Lato Tentar achar uma arma Tentar achar uma arma Não tem muito Só isso né Realmente Não tem muito O que procurar aí Dessa vez Não tem mais preocupação Também em ceder dinheiro Não tem nem Mac Mesmo se tivesse Olha como tá ganhando A Bad News Bears Esses últimos rounds aí Vão jogar completamente armados É o Lato tentando achar Alguma casinha aí Que restou né Que caiu do caminhão Olha lá Opa Nossa senhora Conseguiu mais um abate Travado ali Conseguiu mear o Peter ainda Até aí beleza Pode ser um round Bom round Forçadaço Pela Guardicente Se forçar e ganhar Pode ser muito bom Vem Walter Swisher Swisher Vai avançar pela construção Bartim tá segurando ali Do outro lado Todo mundo cego A Bang foi excelente Spang leva do mal Só no fogo Taco tá cego Bartim Pegou na bondinha Swisher conseguiu a invenção Lato caiu pra que Swisher Não dá certo Taco Entra por ali O defuso é real E é mais um ponto Mais um round Pra Bé Agora Olha só o God Cent Retomou o banana Com 40 segundos Pra jogar agora Vai ter que vir Olha Nossa essa bang Muito bom do mal Tava preparado Quatro players Agora só pra Bad News Jogar 30 segundos Pra ele vir entrando A gente pegou o primeiro Nossa passou o Ferro Pegou o primeiro Dele Mais um por do mal O bomb site é nosso A rotação tá chegando aí Mas é 4x2 Não quero ver Nem tentar nesse round Muito bom A God Cent Causou de novo Aquela distração Lá na A Segurou muitos players Depois foi jogando Pra B Mesmo tendo 3 aqui Tá muito preparado Mais um topelo Esponja ainda trocou Mas é só isso Só um pouquinho de dano Fica com 3 players vivos E ainda do mal Tá indo caçar Tem um pouquinho mais de grana O resto do time Pode investir um player Pelo menos Pra caçar essa arma do Esponja Que a grana da Bad News Bears Tá ruim, chat O Esponja ainda tá vivo Causou um pouquinho mais de dano Vai achar no final Ai, 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 ai Não, cara De novo, Phelps Caraca, o Junji Ele só tá Só tá com o dedo no gatilho O resto já foi pro Já foi pro abraço Realmente Eles tem Agora a gente tá esperando Pra fazer Tem que banana, pelo visto Olha agora o Lato Leva o Junji O Ixchê Tá no cantinho Por aqui É perigoso Boa do mal Três abatidos A God Aliás Dá bad E vem a God Olha o Alter Pelo domínio Do mal lá em cima Do mal é uau Do mal é uau Do mal é uau Do mal é uau Tá, acaba caindo 2x1 Vem o Peter Planta aí Planta esse treco, filho Ai meu Deus Vou esperar o último segundo Beleza Peter Olha o do mal Não Aí ó Eu falei pra plantar Não é possível Ele vem no fio Em paralelo tá o Lato A platinha Abriu por aqui Tá cego Uau Tem boa eliminação E o Spang pelo Lato Round muito bem Conectado pela God 7 Domínio completo no ar Planta Planta Lato Pelo menos Olha o Taco Abriu muito bem Pegou no pé do ouvido Já vai caçar É o segundo Switcher consegue a eliminação Em cima do Pelps O Peter Abriu Errou o primeiro tiro Olha o Taco Mandou Ixi É do mal Pra cima dele O Peter Leva o Martim Só falta ele Só falta ele O Peter Leva mais um 2x1 Só pra finalizar Na costinha tem Tá virando o sanduíche ali Olha o Peter Abriu Mais um No pé O Peter Tem passão Taco de lado Switcher leva dois Lato Conseguiu Boa eliminação O bom é nosso Três contra três Passagem segura Do mal foi ralfado Já pegou por ali proteção Lato do outro lado Plantou A bomba tá no chão Vai ter que fazer Esse retake complicado Olha o Lato Tá cravado Vem com o Alter Agora Na sequência É só apertar o gatilho Lato Peter Trava muito bem A passagem da construção Enquanto isso O Lato Vem segurando Rolou Abriu o Lato Ele por cima Levou o primeiro Se leva o segundo O do mal lá de trás Leva em final Vamos ver o Lato lá atrás Toma na sequência também Dois miado Peter leva o Phelps Cinco contra quatro Seguindo um minuto e vinte Agora sente Olha o Lato Se botar a cara Vai cair Se botar a cara Vai cair Lato Olha o de onde Lá de trás Do Lato Tem todo o mal Pra finalizar Boa do mal Já desce o primeiro Taca o Tenta Taca o Tenta Olha o Peter Não jogamos pra B Podia ter jogado mais rápido Então esses bot Acabaram Agora tem que ir Suíche Enquanto isso Vai travando ali Tá bom A trocação Vai pegar Bangui Invadiu Duma evadiu Olha o Swisher Recua já O do mal Tá demorando Demais Pra trabalhar Agora A rotação Da bad Vem se aproximando E do mal Atrás do Swisher Segurando Boa mole A mole é boa demais Olha o taco Pode acabar Plantando ele O do mal Boa do mal Conseguiu o plant Ameaçou Taco Na cabeça Do Swisher Agora Agora é 3 contra 3 A trocação foi boa Eu bati em cima do Alper Consegui a eliminação Tá sozinho Por aqui do mal Vai no mal Do mal Do mal Avançando ele A gente vem destruindo Olha o Phelps Olha o Phelps Mais um crânio Na cabeça Peter Já tem informação Agora dá as mãos Jogar com vantagem Pelo amor de Deus Não cede essa vantagem No mal Só segura Pira em Salvador É o único Prantou Prantou Agora vem pro re-take o Phelps No mal também Já sabe da posição Tem informação Phelps lá do outro lado Pira, pirá, pirou Mais um round Encosta e empata Agora de 100 Encaixou, realmente Já fez o barulho, tentou Switch, eu levo do mal Já limpo o primeiro Complicado, hein Pode ser o último round do primeiro mapa E agora E vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Por aqui o Jones, conseguiu Lato, boa Iguala tudo aqui 4 contra 4 Tentou marotar ali, se deu mal, hein, Jones O Jones precisa de muito barulho, tem que parar Ai meu Deus, ele vai abrir mesmo Olha o Jones, abriu Errou o primeiro tiro, lá fora Sequência pirou, consegue a animação, o Switch também leva o Felps Ali o Lato não podia errar Ali não podia, o Felps fez muito barulho Sabiam que iam estar mirado nele, agora Vai, Taco Outro smoke, Taco Sim, atrapalhou todo ali o Taco E vem o Switch E agora é complicado, só acredita no milagre Equilíbrio da God's End Só um milagre Um player meado, outro pela Bem, pela metade aí Muito difícil Mas eles estão vivos Exatamente Aí tomou a Bang Só vai aí, vai Qual que é o segundo mapa, Reiko? Segundo mapa Para nós aí vai ser a Dust 2 Não deu O Fedel não deu Mas Foi com emoção Foi com emoção 19 a 17 E vai vir um aondezinho B, Fedel Eu tô acostumado a No meu pratinha É todo mundo rush Vamos Bora, agora Se ele segura ali Agora todo mundo entra Por enquanto conseguiu trabalhar no alto Por aqui, vem eliminando o Switch Na sequência Lato cai Vai Bartim Ouralho Spang Leva o terceiro Felps no chão Taco Finaliza dois O Switcher João Gilá do outro lado Vem o do mal Vai do mal 1x2 Ela esperou essa smoke acabar Tem bastante tempo para trabalhar ainda Olha no altar O João Gilá Não deu a cara, hein Olha o time Olha o time Switcher Já se Encapotou tudo ali Pera da porta do João Gilá Conseguiu Levou Switcher Regulando aqui pelo meio O Bartim Vai voltar Faz o barulho E já vai para o B Olha o João Gilá Alter lá de cima Tentou Consiga a punição Switcher E Alter leva dois Taco Olha o João Gilá Lá do altar Lato Varou o Switcher De novo Cuida o tarinha Entra em cima De cima Desse carro Conseguiu a eliminação Lato Por ali Nossa Essa bomba Bebeu Alter Conseguiu Abaixando o Taco E ele É Taco E ele É Taco Com Nove Foi eliminado Taco Alter Vai rolar o defuse Com boa casinha Round Da bad Nossa Esse round Começou dando Tudo errado Depois foi piorando Para God's End Conflicado Essa briga pelo meio Ele não deu certo Recuperou Alper Lato Atrás Tomou Nas costas Pelo do mal Mandou O Jonge Pegou no pulo Do gato Jonge é o último Vem Lato Vem Lato E na sequência Foi eliminado Lato Abriu por aqui O do mal Por ali Alter Olha o Phelps Bartim Boa Bartim Boa Regaçou Cranho Por ali Do alto E o Spang Foi eliminado Pelo Bartim Na sequência O Taco Sobra O Phelps No Jonge E o Switcher Garantir Mais uma Bate no Phelps Só ele Fede Só ele Vai aguardar Escolhe Escolhe Onde quer ir Agora Olha o do mal Olha o do mal Tem o switcher O switcher Lá atrás O do mal Segura Vem segurando Na calma Gottsen Trabalha Foi bancado Ali o Bartim Tomou Do mal Levou o John De na sequência O switcher Para acabar caindo O do mal Levou duas Por ali Três eliminações Para ele Vem o do mal Igualando Quatro No seu bolso Manda Que essa Na conta Do do mal Tem mais um Segurando o banca Muito bem O switcher Vai botando A cara Lá atrás Olha a banca Olha o Felps Está abrindo por aqui Conseguiu Abate o switch Levou o primeiro Alter está lá atrás Limpa a banca Alguém Filho Ali em cima Boa do mal Foi mais um Olha o Peter Na loucura Na loucura Bom Ataco Conseguiu Abate o Peter Leva ele Felps Também foi na sequência Cai dois Ali para o Peter Isso faz Agora de Recuar um pouco Patim Levou o Spang Só falta o Peter Agora Lá pegou e foi embora Pegou a marmita Foi embora Certíssimo É isso Dá as mãos E joga Esse 2x1 Tem que valorizar Essa vantagem Que foi conquistada Logo no começo do round Agora o Peter Vai ter que jogar Esse clutch Ficou manhando aqui A movimentação do Peter O Lato já faz o clutch O Peter está indo Confiando Tem só uma mole E está com um alp Ainda é difícil fazer esse retake Está confiando na mira Só valorizar agora Pegar a informação E depois trocar junto Vamos ver então Lato Com esse domínio fundo O pessoal já está querendo Rotação para lá Deixar um player costinha Para cortar as rotações Depois Vai jogar mesmo Round 14 Boa John de Felps Consiga levar o Crânio De presente O Peter Já não sabe Para onde faz O Felps Sobe Mais um abate Vem com o Lato Bota a cara dele no alto E consegue a eliminação Troca favorável Para o Alter Lato No chão Levou Agora quer enguardar Agora se a gente Dessa vez com tanta grana Só mais um round Vai caçar Caça Por enquanto É aquele negócio né Qual o negócio Aqueta Aqueta Tá Dessa vez A gente ainda tem Bastante grana Para jogar Esse último round Então Mas Sem perigo de ninja Então vai catando Aí por aí Não encontrou ninguém Provavelmente Não vão conseguir guardar Mas Olha o resto da economia Dos players O Spawn Vai dropar Uma O Alter Vai ter que dropar Outra Uspa eles Ixi Beleza Foi para dar emoção Taco Taco Só se fizer um milagre Agora Só um milagre Realmente está sem defuso Também Divide arma em três Aí dá um só Olha lá Peter Para eliminar Abri Não tem nada Olha o Taco Conseguiu a eliminação No alto Eleva a cabeça O Taco Leva dois Sobra o Dumao Ali Boa Dumao É mais um round Iminente De onde Pela direitinha Ali por baixo Mais um Nas contas Do Dumao É dois pro Taco Dois pro Dumao E um pro Basting Round Finalizado Na agressividade Na velocidade Vem por aqui o Taco Interiminação De onde Abriu pra cima De ele Conseguiu Mandou o spray Ralfou Não foi o abatido De onde Lá de trás Conseguiu Abate o Lato Entre o Alter Domínio do Al Vai rolar o Plante Cedo Agora com a bomba Plantada Fica complicado Por enquanto O AdSense recua Domina o fundo Olha o Phelps Tá no meio Do fogo cruzado Phelps Ah tu veio o Taco Lá de trás De novo Mandou a granada Tem pelo bomba Swisha Lá dentro Alta Leva dois Bartim do Mal Leva dois também Vem do Mal Invade 2x2 Olha o Peter Ai meu Deus Vai rolar o defuse Do Mal Lá em cima Pra fazer o combate Peter Leva o primeiro Taco Por prazer No Mal Eu acredito Ele errou O que? Soltar o Bartim No B Jogação do Mal Boa do Mal Lato Leva dois Lá no fundo Perfeito início Da Godcent Perfeito início Só pra recuperar Essa economia Olha o Lato Lá detrás O bunker Foi eliminado Por trás O Phelps Sentou Mandou a pedrada Phelps Conseguiu mais uma Bate Só o Peter Tá vivo E agora hein O que o Peter Vai fazer Vai pirar Vai ter que pirar Agora se a gente Não tem informação Parece Não sabe se não Rotacionou Vai ter que ir lá Buscar o Makar Ainda Mais uma vez O Peter Eliminado É O Swisher Vai aqui Pra aqui Vem segurando Nossa Linda Martim Leva o Spang Na sequência Dois crânios Pro Martim Pode ser Pra finalizar Do Mal Vem Godcent Pra finalizar Vem que eu quero ver Vem que eu quero ver Godcent Levando esse mapa Bora pra nuke Bora Só finalizar Agora Dois players Vivos Vai fazer Um milagre Vamos Pra partida Final Último mapa Da Godcent Contra Bad News Bears Chegamos na Mirage Agora Só jogar Já tem uma jogadinha Rápido Phelps é o primeiro Lato mais um Phelps outro Ai meu Deus Começamos muito bem Mais um pro Phelps Só o Peter E tá correndo Vai trocar Ai meu Deus E foi Já sai por aqui Viu John G Pegue Conseguiu a Bat Taco por ali Batim Leva o primeiro Tentou o segundo Não conseguiu O Swisher Leva ele Olha o Phelps Vem abrindo Tentando a conexão Por baixo Bola do Mal Leva o segundo Por aqui O Phelps Só falta ele Agora não Lato e do Mal Se não oferecer Nenhum kill Tem que guardar de novo Swisher tá aqui Tá preso no mercado Vem Lato Boa abertura É um Perfeito Ali o Lato Tentou a eliminação No Walter Não foi Ele bateu do Mal Ainda Boa eliminação No Walter Vai tentar pegar Não consegue O Phelps Leva o Swisher Na sequência Três contra três Por trás Duma Boa Duma Pegou a cabecinha Só no fio Só no fio Do cabelo De onde? E do Mal Ele Sabe que tá ali Boa Do Mal De novo Só eliminar O Peter Agora Valoriza Esses kills Por favor Não cede nada Do Mal Tá bem no cantinho Olha o Do Mal Bartim do outro lado Boa Bartim Peter O John O John Tem só ali Em cima O Phelps Eliminado Nossa Nossa Boa Bartim Leva o John Na sequência Atrás Um Walter Lato Leva o Spong Taca o final E o Walter Meu switch Agora pelo B Ixi Quase 95 Agora o Peter Batinho atrás Tenta encaixar Não consegue Pega SM4 Ih rapaz Você tem que Tentar certíssimo Swisher Tá só Um sopro De vida Só falta O Peter Swisher Já tá Com o pé Na cova Vamos ver o Do Mal Faz evasão Peter Consegue Boa eliminação O Bastro Lato Também Ah não Olha o Do Mal Na trocação Com o Peter Vem pra cima dele Do Mal Boa eliminação Vai tentar o Defuse Agora Vai tentar o Defuse Agora Vem God Descentimento Pra Defuse Por aqui Só um pouquinho E que? É VAC VAC É VAC Pode 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 Investigar Que é VAC Que é absurdo Que é absurdo Às vezes a smoke Pode ser dura Pois é Às vezes a smoke Pode ser dura Lato Boa Devolveu um pra nós Spang vem palácio Peter Leva o Do Mal Olha o Bartim Boa Bartim Levou a cabeça Do Walter Spang leva o Lato Na sequência Bartim cai Só sobra o Taco Trabalhou bem ali A Molotov Plantou Será que o Taco Vem pra briga? Vai dar de frente Com o Peter Vai dar de frente Com o Peter E tomou Tomou a Alpe Deletado Só pra aquecer Segundo half Swisher Levo Phelps Olha o Peter Lá de trás Walter Jones Bartim Alter De novo A trocação E o tiro cruzado Só sobra o Taco Eita Invasão ali Lembrando que agora Às nove horas Saiu Flash News Lá no Youtube Da BTS É assim O Ashzinho Trazendo As principais notícias De CSGO E hoje o Ash Tava brabo Tava brabo Ali com a história Da Nip É foi um Grande rolê Pra quem não sabe Bem grande Jones Ele viu passar Bartim Levo o Peter Começa bem por enquanto Jones Levo do mal Esse Jones É muito esperto Pro meu gosto Pung Olha o Taco Lá em cima Tem um Swisher Tomou na costinha Taco Levo o Jones Felps Levo o Swisher O Alter Vai trocar com o Taco Na cabeça Só tem o Alter Filho Só tem o Alter Vai embora Vai embora e segura Felps esticou É o Felps vai pegar Ele na No meio da rotação Olha assim Felps Não É isso Um contra um Agora Tudo nas mãos Do Bartim Olha o Alter Já avisou ali O Bartim Situação boa Vamos ganhar Esse round agora E subir Olha o Alter Na invasão aqui Pelo fundo Felps Boa Felps Levo a cabeça do Alter Tem o Swisher ali Tem visão Tem formação Da janelão Olha o Peter Já trabalha mole Enquanto isso O Peter Swisher Foi ralfado Boa Felps Levo o Peter Swisher vem passando Até agora Ninguém cai da God O round é bom Swisher por enquanto Tá segurando Vamos virar pelo ar Parece que Olha o John Olha o John Olha o John Olha o Feb Boa A Martim Levou por aí Swisher foi eliminado Pelo lado Do outro lado Spang Spang só vem do time Morrer Tem Domínio Domínio da equipe Da God Sand Domínio Sim Lanta essa marmita aí Lato Só colocar no chão Que que é isso? Spang não tem nem colete Pra guardar né Então Nossa senhora Levou o Felps É uma Desert Dolorida É uma Desert Dolorida É uma Deagle De novo Do mal Pra garantir E por aqui Será que ele vai invadir isso? Ixi Leva o Feb Olha o Out Na sequência do mal Ali por trás Conseguiu a alimentação Joga de um pra um O Jones Do mal Vem por aqui O Jones De novo Vai pegar a costinha Do mal Lato Leva dois O Taco Faz a limpa De novo com ele Do mal por aqui Na liga tem Do mal Não precisa round Tão rápido Se não quiserem Até porque Sabem que o armamento Vai tá ruim Olha o Taco Já levou um ali Palácio Brigazão Tom Muito mal Estraga o velório Ali o Taco E leva mais um round Pra equipe da God Bota a cara ali Pro do mal Levar você Pang Janelão Esmolgado De um lado Spang De um lado Que? Nossa Em mil segundos Bartim tá ali No spray Boa Bartim Na vingança Bartim capturado Por ali o Spang Do mal rotacionou Boa leitura Do contra dois Dois contra dois Do mal Dropou Ué dropou Uma mermita Por quê? Pra limpar o bomb Ele mesmo E deixa eu Chegar a fazer o plant Perigoso Perigoso Ai Nossa Ele pegou o costo Mas não levou o kill Entregou a posição agora São duas alpes Estou em cima do Jones Olha o Peter O Peter levou o Bartim Só sobrou do mal agora Tá sendo sanduicheado Agora do mal Décimo No meio da smoke Bang foi pra chupir Boa Phelps Excelente Varado Olha o do mal Todo mundo ali É complicado O Alter Do mal Abiu pra cima do Spang Conseguiu a bate Lá de dentro O Alter Na sequência Foi eliminado Sobra três Por ali da God Vem Phelps Respira e valoriza Por favor Vem nada Vem nada Fica aí Planta Planta esse demônio Esperando Boa Lato Prantou Ai Jesus Olha o Phelps Swisher leva o Lato Momentos finais De partida Jones Down no scope No Phelps Agora sobrou o Taco Vai Taco Vai Taco Vai Taco Boa Taco Só falta um Só falta um Swisher Vai defusar Tanca Tanca ele Mata Vai Taco 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 lindo Taco gostou Momentos finais Por aqui Peter leva o Phelps Lato no Peter Olha o Jones Caçou o Lato Dois de cada lado 30 segundos Nossa Fedão 20 segundos C4 tá no chão ainda O negócio é B O Trato Mal Conseguiu Já limpou o primeiro Sobra por ali Por trás do Swisher Tem informação Bartim conseguiu Vai rolar o Planta agora Busca Ah não Busca CC4 aí Não vai dar Não dá tempo Ai Levar o kill Ai meu Deus do céu Ai eu não acredito Eu não acredito Meu Deus do céu Se escorrega o dano do Alter ali O Phelps morre Trabalhou na bang Walter boa Abriu do mal Por aqui nesse spray Maravilhoso Foi varado Vem kill round de terra e vem Swisher do outro lado Conseguiu o bombate Do mal no chão Boa Lato Boa Lato Derrubou o primeiro Spang leva o Phelps Ai meu Deus É VAC É VAC Bane ele Tá tentando Pela caixa vara também Mas Tá mais pro ladinho Ali não pega Um X2 Ele puxou M4 Agostas Batim em cima Tem um taco Gosto